e aí gente tudo bem aí com vocês ó eu fiz uma estrada aqui no morro e não consegui fazer aí o vídeo fazendo a estrada toda pessoal mas eu achei muito interessante que uma dica que tem aqui na estrada que eu vou passar para vocês aí tá bom fica ligado aí que eu vou mostrar para você aqui de perto essa dica aqui dessa estrada aqui em morro para quem vai fazer estrada em morro aí tá bom é uma dica interessante olha eu sou Nilson Oliver do canal aqui Nilson Oliver Oficial nosso canal maior canal de dica do Brasil vamos se tornar o do mundo aí mas se você não é inscrito no canal eu quero que você se inscreva compartilha ativa o sininho aí das notificações aí aquele é bom você ativar aquele outro sininho primeiro lá tá pessoal para você receber todas as notificações aí sempre com exclusividade tá bom nós temos vários vídeos ensinando aí o pessoal aí com dicas interessantes claro né você aprende é na prática mas aqui a gente tem um prazer de dar algumas dicas para você tirar dúvida aí para vocês aí tá bom também contando que vocês aí que quer seguir meu contando aí com vocês aí para seguir meu o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo do vídeo aqui Nilson Oliver Oficial mas tem muitas coisas lá legal interessante também você quer adquirir um curso aí pessoal para poder ter um certificado fica à vontade aqui tem um link aqui embaixo aqui na descrição do vídeo só você entrar aí vai lá e dá uma olhadinha eu já fiz o curso eu tenho inclusive eu tenho mais né eu tenho vários é é de certificado eu fiz esse aí também é muito interessante interessante vocês tiver interesse vai lá tenho certeza que vocês vão gostar beleza vamos para o vídeo que vamos para a dica vocês vão ouvir um barulho aí de gemendo aí um pouquinho aí a a máquina não é falta de não é falta de graça não viu tá gente tá gente aqui atrás na lança aqui acho que a puxa virou alguma coisa assim que eu fui vestido nessa máquina aí recentemente de capucha virou e já tá me jambando o vídeo vai ser um vídeo curto mas muito produtivo e eu tenho certeza que vocês que seguem o canal aí vai curtir o vídeo tá bom fica ligado aí que eu vou passar a dica para você que agora é interessante agora que você vai fazer estrada do voo ó ó para você ver bem que ela ficou essa estrada aqui ó já tá atravessada ó aqui depois a gente tá cortando que a patroa depois vai vir terminar de fazer o o o acabamento aqui né que vai passar aqui mas que é um trem muito interessante olha a visão olha a paisagem aqui que a gente tem aqui ó no fundo a pedra do elefante lá ó aqui ó aqui ó aqui uma esplanada que a gente fez nós fizemos aqui tá fazendo a casa tem vídeo aí no canal aí vou deixar no card aí tem vídeo dessa represa quando eu fiz essa barragem aqui gente ó essa barragem todinha aqui ó foi tudo nós que fizemos tudo esse serviço aí tudo que tem nessa barragem aqui nós chegamos aqui era um prédio nós fizemos tudo isso aqui ó ó cliente satisfeito chama a gente sempre aí nós que estão fazendo o mesmo serviço pra ele aqui é muito interessante fica ligado aí vou mostrar pra vocês aqui pera um pouquinho que eu vou ter que sair da máquina aqui pra mostrar pra vocês o segredo mas não vai precisar de sair muita coisa não se vocês reparar vocês vão ver um caminhinho aí na frente aí um caminho de boi um caminho de boi esse é o segredo pessoal pra quem vai fazer quem vai fazer estrada e morro é só você acompanhar aí os caminhos de boi aí você ir pelos caminhos de boi que boi nunca sobe reto no morro ele só sobe travessado o segredo pra você fazer uma estrada aí de de travessado talvez você que é iniciante aí não tem a mãe aí né não tem essa noção ainda você começa a olhar os caminhos de boi que os boi fazem atravessado ó vocês vão ver aí que na frente tem um caminho aí ó um caminho de boi aí ó esse é o caminho que o boi desce aqui atravessado sai lá embaixo da represa pra poder beber água no bebedor pegou aí? ó vou botar a concha da máquina lá no caminhozinho ó ó lá ó tá bem aí ó esse aí é o caminho de boi ó a estrada tá indo nessa direção aqui ó em cima dele vamos sair lá embaixo lá na direção do caminho de boi é só vocês seguirem beleza? ó compartilha esse vídeo aí pessoal então deixe de compartilhar compartilhar e falar da onde que você tá ouvindo aí tá? qual cidade deixar uns comentários aí é muito prazer tá gente? tá interagindo com vocês aí tá bom? ó olha pra vocês verem lá ó não tem como dar errado ó a estrada como que ficou vou mostrar mais uma vez ó ficou a estrada tô seguindo os caminhos de boi ali só você seguir você vai lá você segue olha alguns caminhos você fica acho melhor o que você fazer é muito interessante beleza? tamo junto pessoal